Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, o Star Plus tá chegando oficialmente aqui no Brasil na próxima semana e nesse vídeo você irá saber tudo sobre a sua chegada, preço, catálogo, compatibilidade e muito mais. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Vida nova, meu amor. Bom, pra resumir bem resumidamente, o Star Plus é como se fosse o Disney Plus para adultos. Sabe aquele filme ou aquela série que é pra maiores de 16 anos, por exemplo, que é da Disney, do grupo Walt Disney Company e não está no Disney Plus? Bom, ele estará aqui no Star Plus. O Star Plus chega no Brasil na semana que vem, dia 31 de agosto, na próxima terça-feira. Se vamos direto comentar sobre o seu catálogo, já no dia 31 vai ter a série Only Mothers in the Building com a Selena Gomez, que está sendo muito elogiada pela crítica americana. Vai ter a primeira temporada da série com Amor Victor. E em 2022 vai chegar a série Pan e Tommy, estrelada pelo Sebastian Stan e pela Lily James. Além disso, ainda no dia 31, na terça-feira, vai estrear a décima primeira e última temporada de The Walking Dead. Terá todas as temporadas de American Horror Story, incluindo a décima de This Is Us, de Atlanta, Grey's Anatomy, a primeira e única de A Teacher, Big Sky. E no dia 13 de setembro vai chegar a série The Last Man. Sobre os desenhos animados, vai ter todas as 31 temporadas de Os Simpsons e a 32ª, quando chegar, vai ser exclusivo no Star Plus. Terá também Family Guy, Futurama, American Dad, Bob's Booger, Modoc, nova série animada da Marvel, Dukanville, dentre outros. Falando sobre os filmes, como eu disse, todo filme da Walt Disney Company, da empresa no geral, que não está no Disney Plus, porque para maiores e tal, estará aqui no Star Plus. Como, por exemplo, Deadpool 1 e 2, Logan, Titanic, O Diabo Veste Prada, Bohemian Rhapsody e até mesmo vai ter um filme original Star Plus, chamado Amizade de Férias, lá com John Cena. O Star Plus também vai ter algumas produções brasileiras, como Impuros, incluindo a 3ª temporada, Insânia, How to Be a Carioca, que já está em desenvolvimento para lançar no ano que vem. E, assim como essa série, vai ter o Rei da TV, que é uma série sobre o Silvio Santos, que está confirmada para lançar em 2022. Uma das principais novidades aqui do Star Plus é o conteúdo de esportes. Você vai ter acesso a ESPN e Fox Sports ao vivo, vendo jogos da Libertadores, sim, isso mesmo, Campeonato Francês, Italiano, Inglês, Argentino, Espanhol e até mesmo Europa League. Fora também que terá transmissões de outros jogos, como NBA, NFL, NBL, NHL, US Open, além também dos programas ao vivo. O Star Plus vai estar disponível nesse dispositivo que estão vendo aí na foto. E eu sei que faltam as TVs Samsung, mas é o seguinte, segundo o próprio Disney Plus, a conta oficial deles, se a sua TV, Xbox One, Xbox normal, PS4, PS5, tem um Disney Plus, tem um aplicativo do Disney Plus, relaxa que também vai ter o conteúdo do Star Plus. Ok, Pedro, mas agora é a hora da verdade. Quanto vai custar essa brincadeira? Bom, o Star Plus vai custar separadamente e isoladamente R$ 32,90 no plano mensal. E se você assinar o plano anual, vai pagar R$ 330,00. Mas aqui tem uma promoção. Se liga só, se você assinar o Combo Plus, que é o Star Plus, mais o Disney Plus, pagando mensalmente, você vai pagar R$ 45,90. O Disney Plus sozinho custa R$ 28,00. O Star Plus, R$ 33,00. Mas você assinando os dois juntos ao mesmo tempo, no Combo Plus, você paga R$ 42,00 pelos dois streamings, ou seja, economiza R$ 15,00. E calma, se você já tem o Disney Plus, seja no plano mensal ou no plano anual, fique tranquilo, no dia 31, na terça-feira, caso você queira assinar o Star Plus, vai no site do Star Plus, ou do Disney Plus, ou do Combo Plus, e faça o upgrade unindo a sua conta do Disney Plus com o Star Plus. E pronto, você vai ter acesso aos dois streamings. Mas, e aí? Você pretende assinar o Star Plus? E fique tranquilo, que no dia 31, na próxima terça-feira, quando o Star Plus chegar aqui no Brasil, vai ter um vídeo aqui no canal dando dicas de filmes e de séries pra vocês verem lá no Star Plus, beleza? E pra você não perder, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!